É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada Ei, ei, ei Ei, ei, ei Tu é o Pereira Tranquilidade, eu sei que no freestyle Tu nunca tá de bobeira Meu mano, na moral Eu falo pra vocês Ganhar a batalha do time Vai querer o patrocínio da Gillette Mark III Aê, porque tá fora Eu tô barba do carro de vidro Meu mano, cê tá ligado Que tu precisa até ler um livro Bagulho que é sério Meu mano, assim Improvisada Prontando de rap Tô no meu truque de nada Meu mano, lembra quando você foi lá pra BH Fumando maconha Fumando maconha Também passando vergonha É foda, meu mano Deixa eu te falar Hoje em dia os caras do time Ganham pra caralho Eu represento Vai lá pra te representar Você, você nunca representou nada Meu mano Além de comer diante Teu flow é uma piada Entendeu como é que é a parada Tua rima não é uma piada Tu pensa que sabe de tudo Mas nunca recebo de nada Meu mano, se liga Nessa jogada É sandália Falante perante a estrada Meu mano, que a rima Que é galopada Pereira, deixa eu te falar Sei que tu é bom no ataque Na resposta Mas fazer o que Se sempre tua rima Foi uma gosta Então não serve de nada Meu mano Se liga que eu tô te falando Não fico pagando Que o irmão do pão do casal No desconto Vou te alucinando Direito de resposta MC Pereira 45, 5 Ei, ei, ei Tranquilidade Badeira no tanque Com satisfação Ei, ei, ei O pior é você achar que é bom Tu é ruim pra caralho Vive na chamba do John Então, esse daqui é o Nivi Aí, tranquilidade mano Tu acha que é MC Para de ser vacilão Quando você começou a rimar Eu já tava sendo campeão Aí, para melhor me respeitar Cala tua boca mano E começa a rimar Além de ser ruim Você ainda é feião Tua cara é igual O mapa do Maranhão Aí, alguém na batalha do tanque O bagulho é doido Mano sabe que é só bang bang Respeita Eu sou Pereira Tu parece até o tiju da minha avó Plantando bananeira Então, ei, tranquilidade Eu vou rimar no fadê mano Essa é a minha atividade Aí, tranquilo Você é feião Aí, e não manda Não mandando a improvisação Tranquilo mano Tu marcou bobeira Sabe o conforto da tua vida Bater de frente com Pereira Mais 45 segundos É no super Ei, ei, vem Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei Aí, um salve pro meu Norugascari Você é o que mano Um leopardo que fugiu lá do safari Tranquilo Aí, agora eu vou falar É o MMCG Eu cheguei pra te gastar Você mandou uma rima mano E eu nem entendi Falaram que eu ia rimar Como com o MMCG Tranquilo mano Até que você é meu amigo Mas qual foi desse boné Você comprou com perigo Então tranquilo mano Ó, bagulho é doidão Gostando sempre mandando a minha improvisação Você é o mané Tu vai parar na Olimpíada Sabe por que mano O teu cabelo não tem fé Então Se liga É a oportunidade Mas não quero evitar briga Tá bom, é a atenção Se liga na animada Aí, eu não vou ser Adorando a improvisada Aí É o seu fim Eu nem vou falar mais nada Agora o teu até já tá gritando por mim Então Aí Tranquilidade irmão Fala o que o Nivier Ele é o que? Meu Um salve pra Batalha da Cerâmica Novo Iguaçu MC Irmã Tá no jogo do menor Vou ter criado essa rima Ei 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 Vamos subir 45 segundos O que é que vocês pararam? Meu mano É o contra-ataque Tua cara parece com o mapa lá do Acre Meu mano Deixa eu te falar É o fermento Porque você demorou 3 dias Nasceu antes do tempo Aê Que nem o Acre é Meu mano Eu tá ligado Que eu chego E eu sou fumante Xaminé Meu mano Na moral Tu assiste Tic Tita Você quer me gastar Tua cara É que nem caprita Mas você tá ligado Parece a black chip Branca Meu mano Sabe Tu é cenareba Tu pranca Fazendo isso mesmo Meu mano De tamanho Aí eu falo mesmo Não quero ficar seducioso Deixa eu te falar Meu mano Assim tu impressiona Que eu me gastar Vindo com a camisa falsa Do Barcelona Aê meu mano Na moral Eu represento nessa porra Que está instrumental Mas aí meu mano É de rolé Tu manda um palco Parolimpina Cabela não tem pé Todo peruco Menor é sem a sobrancelha Tu nem iria pra Parolimpina Porque você tem Excesso de orelha Caramba Então Mais uma batalha da noite Descidão na mão de vocês Sim Vim Pernura Pernura Para quem gostou mais Da Rima da Nessim Vim Marulho Para quem gostou da Rima da Nessim Pernura Rima da Nessim Rima da Nessim Rima da Nessim